Menino, deixa eu te contar uma história que eu fiquei sabendo esses dias, que é uma das histórias mais famosas que a gente tem na nossa espiritualidade, tá? Depois, até inclusive, deixa aí nos comentários a história que você conhece. História de quem? Maria Navalha! Claro, né? Não podia ser diferente. Vocês sabem que no dia 7 do 7, às 7 da manhã, é isso mesmo, é uma coisa macumbística, tá bom? Então, respeita muito essa mulher, vai sair o videoclipe de Maria Navalha, do samba de Maria Navalha, que a gente produziu aí no final do mês de junho. E eu vim contar pra vocês essa história dela, que é babado, tá bom? Por que você está? Fala, Ju! Legal, essa quadra, gente. Então, gente, Maria, né, que muitos não sabem qual era o sobrenome dela, mas também era chamada de Maria. Maria, ela nasceu ali no Morro da Providência, gente, ali pelos meados ali do século XIX, no Morro da Providência, no Rio de Janeiro, nasce Maria. Essa mulher, que era uma mulher mestiça, era uma mulher forte, imponente, alta, maravilhosa, assim, parecia, né, uma pessoa, assim, que está falando com vocês no vídeo, sabe? Bem maravilhosa, bonita! E o que que acontece? Então, Maria, gente, ela sofreu ali na infância dela bastante com os pais, ela teve, sofreu bastante abusos, né? Ela sai de casa muito cedo, acaba encontrando ali na malandragem, na prostituição, o seu acalanto, né? Ela acaba encontrando ali a vida que ela podia ter, né? E ali ela faz o seu reino, na malandragem ali do Rio de Janeiro. Então, acaba se tornando prostituta, mas sem perder a fé. Naquela época, também, gente, tinha as famosas macumbas, né? Que hoje em dia a gente chama de sessão, a gente chama de gira, né? Mas naquela época se chamava macumba mesmo, né? Que era ali as manifestações espirituais que tinha naquela época. Por isso que eu bato muito na tecla de que macumba não é nada pejorativo, porque eram os encontros espirituais. E por que que se chamava de macumba? Porque tinha aquele instrumento, que hoje é muito parecido com o reco-reco, né? Mas ele era um pouquinho mais... Um instrumento mais gordinho, assim. Depois eu vou ver se eu consigo trazer pra vocês numa próxima oportunidade, falar só sobre isso. E lá se tocavam esses instrumentos. Se tocavam os atabaques, né? Já toda aquela manifestação ali de espíritos, né? Que tinham ali de exus, pombogiras. Tinham manifestações de orixás. Tinham manifestações de crianças, de pretos velhos. Tudo ali naquele ambiente espiritual. Então, toda sexta-feira, pra Maria, era sagrada e ela não deixava de ir pra macumba, tá? Então, era uma mulher religiosa, era uma mulher guerreira e era uma mulher que ela tinha muitos inimigos, né? Então, ela arranjava muita briga e ela andava sempre pra se defender com uma navalha perto dela. Pra ela se defender de quem tentava atacá-la, né? Mas era uma mulher ali da região muito respeitada, né? Muito admirada por todos, né? Então, ela tinha a vida dela. E ela, em um belo dia, gente, acaba... Aliás, não tão belo dia, né? Em uma noite, ali ela acaba por ser atacada fatalmente e acaba morrendo, né? Sem ter o socorro. E, conforme muitas lendas, ela é resgatada ali por Zé Pilintra, tá bom? Pelo espírito de Zé Pilintra. Tem outras lendas também, gente, outras histórias de Maria Navalha que dizem que ela foi amante de Zé Pilintra, que ela viveu na mesma época. Mas a grande maioria diz que não, que ela foi resgatada, inclusive, por Zé Pilintra e por isso que ela foi trazida pra trabalhar na linha de malandragem na Umbanda, né? Que começou a se destacar muito naquela época, né? Ali no final do século XIX. Então, ela acaba ali, né? Naquele mesmo terreiro onde ela frequentava, naquela mesma manifestação onde ela frequentava e se consultava ali com as entidades, ela acaba manifestando pela primeira vez ali e se denomina Maria Navalha. E o mais interessante é que ela chega em uma médium muito franzina, né? Totalmente diferente das características que ela possuía em vida, né? Uma mulher alta, imponente, uma mulher forte. Ela se coloca ali, né? É manifestada em uma mulher bem franzina e também tem essa característica muito hoje em dia. de mulheres que passam muito por essas questões de abuso que tem ali, que elas parecem ser mulheres fraquinhas, mulheres muito magrinhas, muito fraquinhas porque ela quer trazer justamente essa força que ela tinha, né? Essa imponência que ela tinha pra essa mulher. Ela quer trabalhar essa força dela nessas mulheres, né? Onde ela se manifesta. E tem homens também que são homens muito machistas, que são homens, assim, que não entendem, né? Muito, assim, o universo das mulheres e que são médiuns de Maria Navalha, que ela traz justamente pra eles essa visão nova e acaba equilibrando essa forma de pensamento que esses homens acabam tendo ali ao longo da vida antes de trabalharem com ela, né? E acabam ali se tornando pessoas melhores. Então, ali, tanto essas mulheres quanto esses homens que trabalham com Maria Navalha tem esse respeito e essa admiração muito grande e eu também, né? Por isso que a gente vai fazer esse videoclipe acontecer. Então, não perca, gente, no dia 7 do 7, o videoclipe aí da nossa maravilhosa Maria Navalha, tá bom? Vamos cantar o pontinho? Feiticeiro que tem língua Sabe o que diz Quem mexe com fogo Não mora em casa de palha Quem já conheceu a dor Reconhece o amor Só me chama de Maria Quem me conheceu na valha Beijo, aquele axé E até a próxima!